Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, na realidade já está gravado né, só que eu não fiz introdução nesse vídeo, então passando por aqui pra explicar um pouquinho pra vocês o que vocês vão ver por aqui, vocês vão ver a reação da nossa família, tanto da minha quanto da família do Wesley. Na família do Wesley faltou a reação do meu cunhado, que a gente não conseguiu contar pessoalmente pra ele, porque ele não tava junto na viagem, e gente, penso que difícil que é conseguir marcar o encontro sabe, a gente ir lá, ou eles viram aqui, enfim, então faltou só a reação dele, mas a reação dele foi muito legal, a gente contou, o Wesley contou né, whatsapp né, tudo mais, foi muito legal a reação dele, mas a gente não conseguiu gravar pessoalmente sabe, teve reação de amigos também, que eu também não consegui gravar, mas enfim, eu vou compartilhar aqui com vocês a reação da minha família, ninguém tava esperando gente, esse neném né, foi um presente que Deus nos enviou, então assim, pegou todo mundo de surpresa, vocês vão ver, a reação da galera é reação real mesmo, e o que que acontece, eu não quis fazer nada de diferente, tipo caixinha, nada, porque todas as revelações foram assim sabe, das minhas duas gestações né, da primeira em 2020, eu, uma caixinha elaborada e tudo mais, e pra contar do Caléo também, então o que acontece, se eu chegasse com alguma coisa lá, já iam desconfiar, e o que que eu fiz? No dia que eu fiz os testes, eu tirei uma foto deles, e daí eu falei pro Wesley, já sei, vou mandar essa foto no whatsapp, e vou pedir pra falar, ó, mandei uma foto lá no whatsapp, dá uma olhadinha lá, daí eles vão lá olhar, e daí é onde é que a gente pega né, a reação da galera, e eu vou mostrar aqui pra vocês a reação da minha família. E aí O que? Mostra para a Amanda. Acertei. Sério? Você é muito boa, eu falei. Já dei até um ano. Eu só vou acreditar porque essa aqui é nova. É a coisa... É nada. É sim, é nada dizendo. É verdade. Estou duvidando? Não é não. Não, os detetives estão vendo se é verdade ou não aqui. Quando ela falou assim, vou mandar um negócio no celular, eu já falei que é grave. 3 meses escolhendo, nem 2 não foi. Nossa, é gêmeos então? Parabéns. Ai, pai. Ai, pai. Não imaginava que ia ver um neném de novo. Ué, não está feliz? Estou feliz. Não. Mas sabe o que? Mas as duas estavam na chuva. É. A mãe está dando a chuva. Essa aqui vai ser minha parceira de grávida. A próxima. A próxima. Eu... É, eu não sei não, viu? A gente tá dando a chuva. A gente chorou. A gente chorou. O que? A gente chorou. A gente chorou. Por quê? A gente chorou? Não, só não tá bom. Bom, gente. Como vocês viram a reação da minha família foi um auê. Um auê mesmo. Quando eu falei que ia mandar uma coisa no celular, a minha irmã já gritou que Ai, tava grávida, mas tipo assim, chutando, né? E quando viu, realmente era O meu cunhado achou que era trollagem E depois viu que não era trollagem Enfim, eu nunca brinquei de trollagem Nesse sentido, né? De gravidez e tudo mais Porque eu acho que é uma coisa muito séria É uma coisa muito, muito especial, né? Então eu nunca tinha feito nenhum tipo de trollagem assim Então ele até achou que poderia ser Mas no fim, depois deu tudo certo E foi muito gostoso Gente, nossa, a galera toda ficou muito feliz E agora vocês vão ver a reação Da família do Wesley A minha sogra, ela demorou um pouco, né? Na hora que ela viu a foto, ela ficou na dúvida Se era o meu, se era o meu teste Ou se era da minha cunhada Porque um dia antes a gente tava zoando a minha cunhada Que ela tava passando mal A gente tava brincando Ai, será que tá vindo um neném por aí? E quando eu mandei a foto pro celular da minha sogra Ela ficou tentando, tipo Será que é da Ju ou será que é da Leslie? Sabe? Ficou assim E daí eu mandei no celular da minha cunhada também Ai, minha cunhada, quando viu, já deu um grito, né? Porque sabia que não era dela, era meu mesmo Ai, gente, foi muito legal também E o meu sogro, ai, eu tava desconfiado Olha só, gente Mas é isso Fiquei com a reação da galera pra vocês verem O que é, Foga? O que é? Eu te mandei uma foto Era um quadril que eu fiz Ela se mandei uma foto Quem que é? Ué, Foga, a Foga não tá entendendo Aí, pra aí de você Sério? Não acredito numa coisa nessa É verdade mesmo Mostra pro Soga, vê se ele sabe o que que é isso Tá gravado Eita Não, Tia, não Não, Tia, não Sério? Sério? Ai, sério Vai Ô, irmãozinho, né? Oxi Tá piruleta, menina? Muito obrigado Muito obrigado Parabéns Mais um Mais um 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 Parabéns Gente, só um tá bom Só um tá bom Bom, minha gente, como vocês viram A reação da turma toda Foi muito legal, foi muito gostoso É legal esse tipo de notícia, né Ai, gente, a reação da galera É muito assim De cada um, né, espontânea Mas a minha sogra é mais assim Ela não consegue expressar muito O meu sogro já grita e pula Mas é muito legal, muito mesmo E todo mundo falando, ai, tem mais que ser gêmeos Que não sei o que, mas já adianta que não é gêmeos, tá Ai, mas enfim, gente Mais um vídeo pra deixar registrado aqui Igual comentei com vocês, o YouTube tá sendo um diário Pra me deixar registrado tudo, tudo dessa gestação também Que eu quero depois lá na frente assistir, sabe Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não esquece de deixar seu gostei De se inscrever aqui no canal pra vocês não perderem nada, tá E me acompanhar lá no Instagram Que eu tô compartilhando tudo, tudo, tudo por lá Tá muito dividida a torcida, viu 50% acho que é menino E 50% acho que é menina E eu já até comentei, né, que eu não tenho preferência Desde que venha com saúde, gente Não tenho preferência Na Calé eu não tive Nessa também não tem nada de preferência Eu quero que venha com saúde, sabe É o que importa pra mim E é isso, gente Então, se vir menino, amém Vai ter um... O Calé vai ter um companheiro pra brincar Se vir menino, amém também Vai ser uma experiência diferente Uma companheira pro Calé E estamos aí abertos A esperar Para descobrir o que vai ser Tô de 9 semanas Então é muito recente Eu não fiz sexagem fetal ainda Eu quero fazer só Final desse mês Pra começo do outro mês Mais perto do Chá Revelação Pra evitar a ansiedade, sabe Então Vamos descobrir juntos No Chá Revelação E é isso, minha gente Me acompanha no Instagram Que eu tô sempre por lá Compartilhando tudo, 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 tá Inclusive compartilhei até o spoiler Da ultrassom que eu fiz Compartilhei lá Quando eu não tô bem Compartilho também Porque eu tô passando muito mal Gente, muito Muito Enjou nessa gravidez Vocês não tem noção não Na do Calé Eu não fiquei tão enjoada assim Né Eu só enjoava na hora de comer Era a única coisa Nessa agitação não Eu acordo e durmo enjoada O dia inteiro Que eu estômago ruim, sabe Mas enfim Faz parte É uma fase Vai passar Logo passa Depois dos 3 meses Assim eu espero E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau